Lote meia dúzia, olha que beleza, é um Voyaginho, manual do proprietário, chave e reserva, tudo pago, IPVA, tudo pago, e eu já tenho 34, 5, 6 mil reais no Voyage, que beleza, 36 e meio, 36 e meio no Voyage, 36 e meio, 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 36 e 500, vamos lá, 36 e 500 no Voyaginho, carro 2020, 20, é ano e modelo, e vou vender, tá liberado, e 500, 36 e meio, vou vender, vou vender online, online, olha que maravilha de preço, 37 mil, leva o carro, leva com tudo pago, 37 e meio, 37 e meio, é venda, 37 e 500, 37 e meio, vou vender online, 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 37 e meio, 37 e meio, uma, e 37 e 8, e 8 online, 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 38, arredondou e vamos de 200 agora, 200 online, 200 online, 38 e 200, vamos lá, 38 e 200 online, 200, 200, tá tudo no online, 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 400, 400, 400 online, Voyaginho, lote número meia dúzia, 20 e 20, é ano e modelo 38, 400, 600, 600, 600 online, 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 é Banco Bradesco, 38, 600, 800, 800, 800 online, 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 38 e 8, e vou vender online, 39, 39 mil, arredondou, online, 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 39 e 9 mil, e 39 e 9 mil, uma, 200, 200 online, 200 online, vamos em frente, 39 e 200, e vou vender online, uma, e 39 e 200, e vou vender online, 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 400, 400, 400, e vamos em frente, 39 mil e 400, é venda online, 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 uma, e 39 e 400, é venda online, duas, e 39 mil e 600, aqui no corredor novamente, 39 e 600, voltou no auditório, voltou no auditório, 39 e 600, voltou presencial, e vou vender, uma, uma, 800, 800 online, 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 39 e 8, 8, 8, e 800 online, e vou vender, uma, e 39 e 800, vou vender online, 40 mil, arredondou, 40 mil no auditório, 40 mil, arredondou, 40 mil presencial, arredondou no auditório, e vou vender 40, 40, 40 mil, uma, 40 e 200, e 200 online, 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 200 online, vamos lá, 40 mil, 40 mil e 200, tá tudo no online, 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 40 mil e 200, uma, 40 mil e 200, vou vender online, duas, não mais, 400, e 400, 400, 400, e vou vender presencial, uma, e 400, vou vender presencial, duas, 40 mil e 400, 400, vendido para o senhor, só aguardar um local, obrigado, é venda, 40 e 400, vamos para o lote número 7, olha que beleza, é um C3, da Citroën, é um tendance, 20 mil e 13, 14, tem que fazer o recall, que é por conta do comprador, o licenciamento será liberado, somente após o recall, recall, só agendar na concessionária, é grátis, tem que ver do que se trata, mas, faz o recall, e é liberado o licenciamento, então, por conta do comprador, IPVA pago, manual do proprietário, veículo funcionando, e eu já tenho 16 mil, 200, 400, 600, e vamos em frente, 16, 600, já tenho, 16, 600, 600, vamos lá, e vamos em frente, em frente, em frente, em frente, 16, 600, e 600, 600, 600, ainda, ainda não dá, né, ainda não dá, 16, 600, tá bem pertinho, 16, 800, 16, 800, aqui no online, 17 é seu, 17 mil, 17 mil, é seu, é seu, é seu, é seu, 17 mil, vamos em frente, tá bem pertinho, e 200, e 200, online, 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 vamos lá, 17, 400, 400, online, 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 IC4, 17, 600, 17, 800, 18, e vou vender, vou vender, olha que maravilha, é muito barato, hein, 18 mil, vou vender no auditor, 200, quem pagar mais leva, com IPVA, tudo pago, 18, 400, 400, online, 600, 800, já tenho, e 800, 800, 19, arredondou, 19 mil, 19 mil, arredondou, vou vender, 19 mil, vou vender, 19 mil, vou vender, 200, 200, online, 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 19, 200, online, é o lote número 7 do Bradesco, e 200, online, 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 19, 200, estou vendendo online, é muito bom preço, 19, 400, 400, tabela, 39 mil, é muito barato, 39 mil, 19, 600, 600, online, 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 19, 600, estou vendendo online, 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 uma, 800, 800, 800, 800, online, 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 19, 20 mil, arredondou, online, 20 mil, 20 mil, está tudo no online, 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 200, online, quem pagar mais leva, 20 mil e 200, está só no online agora, 20 mil e 200, online, 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 20 mil e 200, online, vou vender 400, 400, online, 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 20 mil e 400, online, vou vender online, O lote número 7, uma, 20.400 é venda online, 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 e vou 600, 600, 600 online, 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 20.600 é só no online, 20.600 é só no online, uma, e 600 estou vendendo no online, duas, parou, 800, 800 online, online, 20.800, está tudo no online, 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 20.800, e vamos em frente, 20.800, 800 online, 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 20.800, uma, e 20.800 é venda online, 20.800, duas, 21.000, 21.000, arredondou, arredondou online, 21.000, 21.000, arredondou online, 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 21.000, uma, e 21.000, vou vender online, duas, parou, e 21.200, online, online, 200 online, 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 21.200, está tudo no online, 21.200 online, 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 uma, e 21.200 é venda online, duas, e 21.200, online, 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 400 online, uma, e 400 online, vou vender online, duas, parou, e 21.600, online, 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 e 21.600, vou vender online, duas, 800, 800, uma, e 800, vou vender online, duas, não mais, parou, parou, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22 mil, 22 mil, vou vender online, uma, e 22.200, e 22.200, e 22.200, uma, e 22.200, e 22.200, e vou vender, duas, não mais, parou, e 22.200, e 2400, 400 online, 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 400 online, 22.400, está tudo online, 400 online, vou vender online, uma, e 400 online, vou vender online, duas, parou, não mais, e 22.400, 22.400, vendido online, vendido online, 22.400, obrigado, vamos para o lote, 14, é um Fox, 1.6, 12, 13, chegou, encostou, funcionou, é muito bom, é muito bom, é muito bom, Fox, hein, quatro portinhas, olha que beleza, ele é 12,13, e eu já tenho 14.600 para começar, 14.800, 14.800, 14.800, vamos em frente, 14.800 no Fox, 15 mil, arredondou, 15.000, 15.000, vamos lá, 15.000, 15.000, 15.000, 15.000 no Fox, 15.000, está chegando pertinho também, preço excepcional, carro 1.6 por 15.000, 15.000, e 200, e 200 online, 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 e 200 online, vamos lá, 15.200, está bem perto, vou levar condicional, 400 online, é venda condicional, por enquanto, online, 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 e 400 online, vou levar condicional, e 600 online, é condicional, é condicional, 600 online, vou condicionar, está tudo no online, 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 800 aqui na minha frente, 15.800, e vamos em frente, é condicional, é condicional, 16, 16 notório, online, primeiro 200 é seu, 200 é seu, de pé, 200 é seu, É condicional, 1 e 16 e 400, 400 online, online, 600, 600 voltou, 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 online, online de novo, 600 online, 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 800, online, 17 é seu, e vou vender, online de novo, 200 é seu, e vou vender, 17, 200 vou vender, vou vender presencial, 400 online, vou vender, vou vender online, olha que maravilha de preço, 19, 17 e 600, 17, 600, online de novo, 800 é seu, 17, 800 é seu, E vou vender presencial, 1, 18 mil, online, 18 mil, golzinho, Fox, completinho, 1,6 e 18 mil, preço excelente, 200, 200 voltou no auditório, online, primeiro, 400 é seu, 400, 400, vou vender no auditório, 18, 400, o lote, 14, 1, 600, online, 600 online, 800, 800 online, vou vender online, 1 e 8, 19, 19, 9 mil, e vou vender online, 1, 200, 200, 200, 200, 400, 400, 400 é seu, 400, online de novo, 600 é seu, 19, 600, vou vender presencial, 19, 600, vou vender, 800 online, 800 online, 800 online no Fox, 20 mil, arredondou, carro de 39 mil, 20 mil e 200, estou vendendo online, online, quem pagar mais leva, 20 mil e 200, você vende online, uma, e 20 mil e 200, você vende online, duas, não mais, e 20 mil e duzentos, vendido online, vendido online, 20 mil e 200, obrigado, lote 25, olha que maravilha, é uma Toyota Etios, 2013, 14, Agora que você comprou, vou te passar a tabela, tabela é 24 e 100, 24 e 100 a tabela, a Toyota Etios é 13 e 14, recall, por conta do arrematante, manual do proprietário, E eu já tenho 17 mil e 600 lá, 17, 600 já tenho, 17, 800, 800 na Etios, 17, 800 na Toyota, 17, 800 e vamos em frente, em Vale, carro 2013, 14 por 17, 800, vamos lá, 17, 8, 8, 8, 8, 8, e 17 mil e 818 mil, 18 mil e 18 mil, está com o senhor, e vamos em frente, vou levar condicional, daí para frente, está um preço excelente, 18 e 200, online, 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 está bem próximo, 18, 400 já tenho, e 400, 400, e vamos em frente, 400, 400, vou levar condicional, 18 e 600, e 600 agora, e 600, vamos lá, 18, 600, é venda condicional, lote 25, 600, 600, 600, 600, vou levar condicional, 18, 800 e 800, 19 mil, está bem pertinho, 19 mil, 19 mil, 19 mil, 19 mil, 19 mil, vou levar condicional, 200, 200, online, 400, 400 agora, 400, 400, vou condicionar, 1 e 19, 600, é seu, online, 800 é seu, 800 é seu, 800 é seu, e vamos lá, e 20 mil, 20 mil, 20 mil agora, online, online, e vou vender, vou vender, 200, 200 é seu, 200, 200, 200, eu e vou vender, 20 mil e 200, vou vender, 400, online, 400, online, 600, 600, 600, 600, aqui no auditório, 20 mil e 600, vou vender o Etios, 20 mil e 600, Vou vender o Toyota, uma Vinte mil e seiscentos, vou vender Toyota, oitocentos Online, 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 online Vinte mil e oitocentos, vinte mil Vinte mil, arredondou no auditório, vinte mil Carro, treze, quatorze, vinte mil, vou vender no auditório Uma, e vinte mil Vou vender presencial, duas Duzentos online, duzentos online Quatrocentos, quatrocentos, voltou, voltou E vou vender, uma E quatrocentos, vou vender presencial Duas, online E vinte mil E quatrocentos Vendido Vendido pro senhor, vinte mil e quatrocentos Obrigado Lote vinte e nove Lá na Bahia, Candeias Retira lá, do vinte Oito ao trinta e três Treze mil quilômetros Rodados, com direção Árvore e Trava, Gasolina, Alco e GNV Sem o kit, IPVA Pago, retira lá na Bahia E eu já tenho quarenta e dois Quarenta e três mil Quarenta e três mil online Quarenta e três mil online É online, é online Quarenta e três mil Quarenta e três mil Tá tudo no online É online, é online No Ford, carro, carro, um ponto Cinco, sedã Dois mil e dezenove Dois mil e vinte Quarenta e três mil Quarenta e três mil online E vou vender, hein? Vou vender também Vou vender online, online, online Quarenta e três mil É venda online, 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 online Quarenta e três mil Estou vendendo online Uma Quarenta e três mil Estou vendendo online, online, online E duas, não mais, 43 mil vendido online, obrigado. Classic LS, direção ar vidro, IPVA pago, retira na Bahia. Olha que beleza. E eu já tenho, e eu já tenho de 19 mil online, 19 mil online, 19 mil, tá tudo no online, online, online no Classic, com direção em ar condicionado. E vou vender, retira lá em Candeias, 19 mil vou vender online, 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 é venda, é venda, é venda, é venda, 19, 19 mil, desculpe. 19 mil vou vender online, 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 19 mil, uma, e 19 mil estou vendendo online, 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 e 200, e 200 online, retira lá na Bahia, 19, 200 está tudo online, 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 19, 200 online, 19, 200 online, uma, e 19, 200 é venda online, duas, e 400, e 400, 400, 400, 400, 400, e vou vender online, 19 mil e 400 é venda online, uma, e 19, 400. É venda online, é online, é online, é online Duas, não mais Parou, parou E R$19.400, 600 R$600,00 online, é online, é online R$600,00 online, vamos em frente R$19.600,00 é venda, é venda, é venda Vou vender online, uma E R$19.600,00 vou vender online Duas, online E R$19.800,00 R$800,00 online, é online, é online Vou vender R$19.800,00 Retira na Bahia, R$19.800,00 é venda Online, é online, é online, vamos em frente R$19.800,00 R$19.800,00 e vamos em frente R$19.800,00, vamos lá R$19.88,00 R$800,00 e vou vender Uma E R$19.800,00 Vou vender, vou vender online, é online, é online Retira lá na Bahia E duas Não mais E R$19.800,00 E R$19.800,00 Vendido online Obrigado Vamos lá, agora vamos entrar no Banco GM Vai do lote número 34 ao 42 Documentação pronta, leva o carro, leva o documento Vamos em frente, em frente, em frente Olha que beleza É um Onyx 2021 R$19.000,00 R$19.000,00 R$50.000,00 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 E vou vender, tá liberado Olha que maravilha R$50.000,00 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 E dois online, 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 52 mil, tá tudo no online, 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 52 mil, carro do Banco GM, vou vender online, uma, 52 mil, estou vendendo online, 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 e duas, e 52 mil, vendido online, obrigado, 52 mil, é venda, mais um lote do Banco GM, é o lote 35, é um Onix Joy Black, olha que beleza, carro tem direção, árvore e trava, gasolina, AUC GNV, com kit GNV, IPVA pago, tudo pago, levo o carro, levo o documento, e eu já saio de quanto, 40 mil, 40 mil e 500, já tenho 41 mil online, 41 mil online, 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 41 mil, tá tudo no online, 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 41 mil, 41 mil, 41 mil, 41 mil, 41 mil no Onix Joy Black, Carro 21, 21, e vamos em frente, e vou vender, hein, ó que maravilha, vou vender online, 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 tá liberado, é venda, vou vender online, 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 41 mil, 41 mil, 41 mil, 41 mil, uma, 41 mil é venda online, duas, e 41 mil, vendido online, vendido online, obrigado, 600, 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 800 online, 800 online, 800 online, 800 online, online, e vou vender, vou vender, vou vender, vou vender, vou vender a Versa, 19.800 online, online, online. 20 mil aqui, 20 mil. Arredondou presencial, 20 mil. Vou vender Unição Besta por 20 mil. Uma e 20 mil. Vou vender presencial. E duas e 200. Online, 400 é seu. 400 é seu, 400 é seu. Vou vender no auditório, 400 é seu. Uma e 20 mil e quatro. 600 online. 800, 800 é seu, 800 é seu. E vou vender uma. 20 mil e 800. Vou vender duas e 21 mil. 21 mil do lado presencial, 200. 200 à direita, 200 à direita. E vou vender uma. 21 e 200. Vou vender duas. 400 online. 400, 600. 600 voltou aqui na minha frente. Voltou, voltou presencial. Uma. 21 e 600. Vou vender e 800 online. E 22. E 22. Arredondou e 22. Uma e 22 e 22. Duas e 22 mil. Vendido. Vendido para o senhor. Obrigado. Só aguardar. 22 mil reais. Vamos lá. 207. É uma Nissan Versa. 46 e meio tem online. Vou vender. Quem pagar mais leva. 47. 47 mil no auditório. 47 mil vou vender presencial. 47 mil. E 500 e 500 e 500 aqui. 47 e meio vou vender. Uma. 47 e meio vou vender presencial. 48. 48 vou vender presencial. 48 mil. Uma. 48 mil vou vender. Duas e 500. E 500, 500, 500. Vou vender 48 e meio. Uma. 49, 49, 49 e vou vender 49 e 500 online. E 500 online, online, online. 49 e meio. Uma. 49 e meio vou vender online. Duas. 50 mil arredondou aqui na minha frente. 50 mil na Versa. 50 mil. 50 mil e vou vender. Uma. 50 mil vou vender presencial. Duas. E 50 mil e 500. Online. 500. Entrou primeiro. 50 mil e 500 online, online, online. 50 mil e 500. Vou vender. Uma. 50 mil e 500. Vou vender. Duas. Não mais. Parou. 51. 51, 51, 51 no auditório. E vou vender 51 mil e 51 mil. Uma. 51 mil vou vender. Duas. 50 e 1 mil. Vendido pro senhor. 51 mil. Obrigado. É venda. Cote 221. Ainda estamos no Santander. É um HB 21.6. 1415. Vermelhinho. Quatro portas. Chegou, encostou, funcionou. Lá vem o HB 20. Olha que beleza. E eu já tenho 25 mil pra começar. 25 mil, 25 mil. Vamos lá. 25 e 1 mil. 25 e 1 mil. 25 e 500. 500. HB 20. Carro 1.6. Vamos lá. 25 e 1 mil. E 26 e 1 mil. 2. 27. 27 e 1 mil. E 500 online. E 500 aqui. 27 e 1 mil presencial. E vou vender. 27 e 1 mil. 27. 28. E 28 online. 28 e 1 mil online. 29 é seu. 29 é seu. 29 é seu. 29 mil. Vou vender presencial. O HB 20. 1. 29 mil. Vou vender no auditório. 2. E 500 online. E 500. 500 online. E 29 e 1 mil. 1. 29 e 1 mil. Vou vender. 30 mil. 30 mil. 30 mil. No auditório. 30 mil. Vou vender presencial. 1. 30 mil. 30 mil. 2. E 30 mil. Vendido. 30 mil. Obrigado. Vendido.